Tchau, tchau, Larinha! E o bercinho dele vai ali do meu ladinho. Eu vou dormir na cama do Lian. Tem comidinha portuguesa aqui, ó. Tô tendo umas contrações aí. O Lian vai sair da barriga. Bom dia, família, que já chega tanto likes. Tudo bem com vocês? Quando eu pergunto tudo bem, eu preciso que vocês coloquem nos comentários se tá tudo bem, ó. Mais um daily vlog aqui no canal. E hoje nós vamos preparar a casa para receber o Lianzinho. Né? Travesseiro. Travesseiro, pode ser. Travesseiro, mas eu, menino. O papai tá nos preparativos desde cedo. Acordou muito cedo pra ir no supermercado comprar muita comida pra mamãe que vai amamentar. E vai comer feito uma doida. E ele também, né? Porque ele tá grávido comigo. Sempre. E eu tô preparando nosso cafezinho, porque eu tô morrendo de fome, como sempre. Homem companheiro. Homem companheiro é isso aqui. O que o homem companheiro faz, Giovanni? Ele engravida com a mulher. Tem desejo. Cara de pau. Essas coisas são boas, né? Hoje eu tô light, entendeu? Por isso eu vou comer só isso daqui, ó. Que vocês tão vendo. Um pãozinho com queijo e mortadela. Bem pequitinho. Possivelmente, quando vocês estiverem vendo esse vídeo, esse vlog, o Lian já vai tá aqui em casa com a gente. E aí, eu queria saber o seguinte de vocês. Vamos ver se vocês são bons. Amanhã o Lian vai sair da barriga. Não é amanhã? É depois de amanhã. Vocês acham que o Lian vai ser um garotinho muito gentil, que não chora, né? Que não reclama, bonzinho, que vai gostar de dormir. Ou vocês acham que ele vai ser muito agitado? Que ele não vai dar paz pra ninguém? Você acha que ele vai ser muito agitado, Lara? Vai. Eu choro, meu bebê. É, mas chorar um pouquinho, tudo bem, né? Mas você acha que ele vai chorar muito, muito, muito? Não, não é tanto. Ah, que bom. A Lara já deu a opinião. Coloca de vocês agora aí nos comentários. E não esquece de apertar o botãozinho também. É verdade. Se inscreva no canal e deixa o like e ativa a notificação pra não perder as novidades. Já faz muito tempo que a gente vai ouvir o botãozinho também. Verdade. Oi. Todo mundo feliz com a chegada do Leandro. Ó, papai comprou todas as frutinhas que ajudam o intestino a funcionar bem. Porque depois do pós-parto é cruel, né? Daí kiwi é bom, pere é bom e laranja também é muito bom. E a banana, se tiver madurinha. Assim, igual essa, entendeu? Eu comprei... Estrelinha de fromage, que delícia. Essa é uma estrelinha que é... Ela é crocante. É pro pós-parto também, entendeu? Pra deixar ela feliz. E menos ciumenta. Uma outra coisa que tem que fazer é trazer o bercinho dele aqui pro quarto. Então já vou levar essas malas lá pra sala. Porque eu vou ter que tirar aquele criado mudo. Tá vendo que tá ali? Aquele não. Na verdade eu vou tirar o do Giovanni. Vou trazer a cama um pouco mais pra cá. Nossa senhora, gente. Misericórdia. E aí o bercinho dele vai ali do meu ladinho. Então o criado mudo eu vou colocar aqui, onde estão as malas. Tchau, tchau, Larinha. Tô indo. Tô indo embora. Tô brincando. Você vai ficar feliz quando eu estiver no hospital? Vai, né? Por quê? Você vai dormir com suas amigas, né? Toca aqui, ó. Isso mesmo. Vai se divertir um monte. Eu falei pra ela que ia ser três ou quatro dias. Daí ela falou, poxa mamãe, não podia ser dez. Ou seja, né? Me preocupa à toa. Uh! Pra cuidar de um bebezinho tem que ser com a unha curta. E como que tá a situação da minha unha? Gigante. Peraí, vocês vão conseguir ver. Olha isso. Enorme. Tem um monte de regras do hospital, né? Pra fazer o parto. E aí uma delas é que eu não posso passar esmalte. Então eu vou cortar minha unha aqui com essa tesourinha que é da Lara. Ai! Tô usando só tesourinha. E aí eu vou só lixar e tirar um pouquinho da cutícula. Um italiano, é isso? Uma outra coisa que eu tenho que fazer é lavar isso daqui, ó. Que eu tô usando. Só que... Ai! Tem que lavar pra usar. É almofada de amamentação. E aí eu não vou levar essa almofada gigante pro hospital. Mas eu acho até que eles têm alguma coisa lá pra ajudar. Pra dar suporte. Mas a gente vai usar aqui em casa desde o primeiro dia. Então eu já vou deixar fora. Vou pedir pra Tati que vai vir ajudar com a limpeza da casa. Já lavar pra mim. Ou eu mesmo lavo. É melhor eu lavar, né? Pra dar antigo. O bercinho dele vai ficar aqui no quartinho da mamãe. No primeiro mês só. Porque ele acorda à noite. Pra mamar. Depois que completar um mês, ele vai pro quartinho dele. Ufa! Ufa o quê? Ufa é uma dormida na cama do Leão. Quando o Leão ainda não tá. Onde que é a cama do Leão? Hã? Aqui? Não, filha. É o berço dele. É o berço em pitiquiquinho. Tá ouvindo isso, Giovanni? Ó, já tirei aqui as coisas de cima desse móvel. Ele é bem levinho, tá? Tô puxando porque ela é leve. Tô puxando devagarzinho. A cama vai ter que ser o papai. Porque ela é pesada. Ou a Lara. Você consegue puxar a cama? Aham. Você é forte? Deixa eu ver como que você é forte. Mostra aqui pra mim. Como que você é forte. Nossa! Tá muito forte. Na verdade, se eu tiver boa depois do pós-parto, a gente volta esse berço dele lá pra cima rapidinho. Porque o que que acontece? Talvez, talvez não, tipo, 90% de chance de eu fazer uma cesariana. E aí, vocês sabem que não pode ficar subindo e descendo a escada, entendeu? E o quarto do Leão é onde? Lá em cima. Do ladinho do quarto da Lara. Já fiz tour. Possivelmente vocês já viram o tour. Ou se vocês não viram, vocês vão ver no próximo vlog. E é por isso que a gente vai trazer o berço dele aqui pro nosso quarto. Tá ligado? Mas, criança tem que dormir no quarto dela, entendeu? Ainda mais que ele tem um quarto só pra ele. É igual a Lara. A Lara, eu lembro que no primeiro dia que eu voltei do hospital, ela já dormiu no quarto dela. Sozinha. Que fofa, né? Uma outra coisa que eu estou arrumando, minha necessaire. Com maquiagem. É só algumas coisinhas, né? O básico, assim, que nem cabe na necessaire. Eu vou ver o que eu consigo tirar ou eu vou pegar uma outra. Mas, ó, eu estou levando a minha base. Eu só uso essa da Lancome. Porque ela é tão boa. Não acostumo com outra. Pincel. Os três bem surrados, né? Era bom lavar o pincel. Aí, um rímel. Um lápis de olho. Bum! Um delineador. Sobrancelha. O meu protetor solar, que não pode faltar. E uma sombra e um contorno. E esse daqui é lencinho removedor de maquiagem. Não é divertido? Ela caiu lá em cima, machucou o pé. Eu falei pra ela, vem sentada. É. Muito mais divertido aí, ó. Prontinho. Uh! E quando chega aqui embaixo, já estourou o pé. De tanto tempo que demorou pra descer a escada. O carro também já tá limpinho pro Leão. O papai mandou lavar. Ou lavou, sei lá. Você mesmo lavou, meu amor? Não, mas você foi no lugar pra lavar, né? Porque lá em casa não tem como. E aí, aspirou tudo, ó. Tá bem limpinho pro Leão. Ficar bem à vontade no carro. Pra chegar em casa e ver a irmãzinha dele. E dar muitos beijinhos na Larinha. Ele vai me dar mil beijos em mim. Vai, né? Ô, louco, hein? Quase no 10. Tem comidinha portuguesa aqui, ó. Risoles. Meu Deus do céu, não acredito que tem isso. Como chama mesmo? Polvo. Hum! Polvo vinagreta. Que delícia! O que que é isso aqui? É o bacalhau. Bacalhau. Quem come bacalhau na França? Batatinha. E é lógico, né? A baguete, a frango assado. E o frango assado. Ah, e o frango assado. Apimentado. Deixa eu ver. Nossa, que delícia. Nós voltamos pra casa. Tô tendo umas contrações aí. Já tive uma seguida da outra. Aí, vamos. Só vai correr, eu vou pegar bastante das coisas. Vamos, meu filho. Não vai nascer hoje. A banheira unissex. Azul, rosa, amarelo, várias cores. É, eu só vejo rosa nessa banheira. Não, tem azul. Vamos contar, ver o que tem mais. Eu vejo mais azul. Qual cor vocês mais veem nessa banheira? Coloca aí nos comentários. Amarelo unissex. Ó, tem mais cor unissex do que cor de menino. O bom dessa banheira é que essa partinha aqui vai servir pra eu trocar ele também, entendeu? Vou dar mamar lá embaixo, já vou trocar ele lá embaixo também. Nossa, gente, como que é ser mãe de menino? Tem que fazer um cursinho. Tá animado, hein? Nossa senhora. Deixar você com ele a noite inteira, dando mamar. É, meu peito é grande. Exato. Um lugar perfeito, porque lá embaixo, até porque lá embaixo, lá em cima, ela não tá cabendo, né? A gente consegue abrir a porta. Ó, perfeito. Boa. E o banheiro é quentinho, né, pra ele. Bem quentinho. Ali vai vir. Bisto. Você vai dar mamar pro bebê? Pra ele tá do seu lado, Giovanni? Lógico que não, né, gente? Você tirou o meu de lá, então? Pra você empurrar a cama, né? Cabeçudinho. Não, eu entendi. Ó, eu liberei lá pra você empurrar a cama pra lá, pra sobrar espaço pra você colocar o berço aqui, Giovanni. Usa a lógica. Tô usando. Você que é homem. Usei a lógica. Ó, qual que é a lógica do bebê ficar do seu lado? A lógica, tá tudo no caminho. Você vai dar mamar pra bebê? A lógica é você botar tudo no caminho. Esse é a lógica? Responde. Eu peguei a lógica, o caminho vai rápido. Claro, vai. Isso é uma lógica. O pai ligou aqui a impressora pra... Qual botão? Botão. Esse? Ok. imprimir os nossos exames do Covid. Porque tem que levar pro hospital. Enquanto ele faz isso, eu vou fazer o quê? O quê? O quê? Cagar. Não. Bista. Levar. Tudo isso que é de trocar o bebê lá pra baixo também, né? Porque já que vamos ficar lá, pelo menos nos primeiros dias... Você vai conseguir levar tudo isso, gente? Eu tenho que levar também os perfuminhos, essas coisas de banho. Aí o perfuminho pode ficar aqui. Essa banheira é ótima. Opa! Por que que você apagou? Vamos, minha filha? Assim deu. A Lara quer porque quer deixar esses bichinhos já pro banho dele. E esses aqui, a gente coloca aqui embaixo, ó. Tem uma baleia que canta. Deixa eu deixar aqui também. Não, não cabe. Vou colocar ela aqui embaixo. Cotonete, gente. Pode deixar aqui. Esse protetor aqui, ó. Eu vou deixar nesse. Porque eu não vou usar sabonetinho nele. Não sabão em barra, sabe? Vou usar sabonete líquido. Ó como ficou o bercinho. A gente deixou bem aqui e já abri. Né? Só pra puxar. Lianzinho. E cortar essas etiquetas aqui, né? E colocar uma fronha no travesseirinho dele. E aí, vou trocar esse lençolzinho aqui já também. Pra deixar preparadinho. E... É isso, gente. Quarto. Prontinho. Prontinho. Tudo preparado para dar banho e trocar aqui embaixo. Eu fui pegar meu espelho. Pra eu usar pra... Fazer... Depilar, né? E aí, eu fui pegar meu espelho. E aí, eu fui pegar meu espelho. E aí, eu fui pegar meu espelho.